Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos pra mais uma edição do Todd News. Vocês assistiram ontem Liga dos Campeões, cara, porque pelo amor de Deus, hein, golaço do Lewandowski de bicicleta, o cara joga demais, né? Golaço de Cristiano Ronaldo depois de uma bobeada na zaga do Villarreal, mano. Não pode bobear na frente do pai que ele mete gol mesmo, mano. Cristiano marcou gol em todos os jogos dessa temporada aqui da Liga dos Campeões. Hoje temos mais oito jogos, continuando aí a quinta rodada. O Besiktas enfrenta o Ajax, Inter de Milão pega o Shakhtar Donetsk, Sporting enfrenta o Borussia Dortmund, Manchester City pega o Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid enfrenta o Milan, Liverpool pega o Porto, Clube Bruges enfrenta o Leipzig e Xerife pega o Real Madrid. O confronto que tá todo mundo de olho é de Pepe Guardiola contra Maurício Pochettino, Manchester City contra Paris Saint-Germain. Quanto que você acha que vai ficar esse jogo? Comenta aí, tá? Lembrando que lá nos meus stories eu coloquei todos os jogos aí e eu quero saber a sua opinião, vá lá me seguir no Insta e aproveita também e vota em quem que você acha que vai vencer cada um dos jogos. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, terça-feira, foi dia de colocar os jogos que estavam atrasados lá do Brasileirão em dia. Então, o Atlético Goianiense empatou em 1x1 com o Juventude e ambos continuam colados no Z4. Com o time em reserva, o Flamengo vencia o Grêmio por 2x0, mas o Tricolor Gaúcho arrancou um empate no fim do segundo tempo e o jogo terminou em 2x2. Também com o time em reserva, o Palmeiras empatou com o líder Atlético Mineiro em 2x2 e impediu que o Galo gritasse campeão ontem. Nicão, que é um dos principais jogadores do Atlético Paranaense na temporada, onde inclusive marcou o gol do título da Sul-Americana no último sábado, vem sendo procurado por alguns clubes aqui do Brasil. O jogador tem contrato apenas até o final do ano com o Furacão e já rejeitou quatro propostas para renovar o seu vínculo. Porém, o Atlético ainda não desistiu e vai apresentar uma última proposta nos próximos dias. Segundo o Globesport.com, o empresário Paulo Pitombeira, que é quem cuida da carreira de Nicão, já foi procurado por Corinthians, São Paulo e Palmeiras e também por times do Japão. Porém, o jogador ainda não vai decidir nada sobre seu futuro e só vai pensar nisso após a final da Copa do Brasil, que tem jogo de Ida marcado para o dia 12 de dezembro e o de volta para o dia 15. Em entrevista ao Globesport.com, Nicão falou o seguinte, vou viver um dia de cada vez, tenho um contrato a ser cumprido e meu empresário está conduzindo com maestria essa situação. Já coloquei o que eu penso para a diretoria e eles colocaram o que eles acham. O jornalista Jorge Nicola ainda adiciona como interessados aqui no Brasil o Santos, o Grêmio e também o Internacional. Realmente, o Nicão está jogando demais nessa temporada e vamos ver aonde é que ele vai parar em 2022. O zagueiro Michael, que foi revelado pelo Cruzeiro, foi procurado pelo clube para retornar agora em 2022. O jogador está livre no mercado desde que deixou o Alnasser e agora estuda sem o retorno ao futebol brasileiro. Segundo a rádio Itatiaia e que foi confirmado pelo Globesport.com, ele já recebeu um convite oficial da Raposa com o aval do técnico Vanderlei Luxemburgo. O convite foi muito bem recebido por ele e inclusive existe um otimismo no clube para que o negócio seja fechado. Porém, existem dois grandes problemas. O primeiro seria o transfer ban que proíbe que o Cruzeiro registre novos jogadores por conta de dívidas que superam os 13 milhões de reais. E o segundo problema seriam os altos valores que Michael recebia fora do Brasil. Lembrando que algum tempo atrás ele negociou com São Paulo e Flamengo onde exigia 600 mil reais mensais de salário. O que seria um baita problema para o Cruzeiro que passa por graves problemas financeiros. Vale a pena lembrar também que Michael ainda atrai interesse de outras equipes aqui do Brasil e também de fora do país. O Cruzeiro que hoje em dia tem uma folha salarial aí de 4 milhões, para mim, na minha opinião, não conseguiriam arcar com salário de 600 mil reais mensais só para o Michael, tá? Seria bem complicado isso. Outro grande problema também é esse transfer ban, né? Por conta das dívidas aí de Arrascaeta, Riascos, são mais de 13 milhões de dívidas. Então, primeiro o Cruzeiro tem que resolver isso e depois pensar em realmente contratar o Michael. E como esse valor aí de 600 mil reais não é viável para o Cruzeiro, com certeza para o Michael voltar à equipe da Raposa, que foi o clube formador, ele teria que abaixar bastante o salário. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral. Tu deixou o like no vídeo? Se não deixou, tá esperando o quê, meu parceiro? Martela o botão do joinha, também se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games, que eu sempre posto vídeos novos todos os dias às 11 horas da manhã. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa? Erick Abidal foi em seu Instagram pedir desculpas à sua esposa pela traição com Keira Hanraoui, jogadora do Paris Saint-Germain. Hayet, me perdoe. Seja qual for a sua decisão, você continuará aos meus olhos sendo a mulher da minha vida e especialmente a mãe de nossos filhos maravilhosos. Eu mereço essa humilhação, mesmo que ela me mate. Se Deus quiser, um dia você vai me perdoar. Lembrando que lá na França, as investigações seguem em relação ao caso de Keira Hanraoui, que foi agita nas pernas por homens com barras de ferro para que ela não jogasse. A primeira acusada foi a companheira de equipe e que também estava no carro com ela, a Minata Dialô. Porém, ela foi presa injustamente e, por falta de provas, ela já foi solta. Depois, o jornal Le Paris Saint publicou que Dialô e Hanraoui, no ataque, ouviram o seguinte dos agressores. É assim que dormimos com homens casados, não? Então, depois, a polícia revelou que o chip de celular de Hanraoui estava no nome de Erick Abidal, que teve um caso com ela, enquanto Keira ainda era jogadora do Barcelona. E agora, a polícia investiga o crime como sendo uma vingança amorosa. Onde Erick Abidal e a sua esposa, Haye, podem ter que testemunhar nos próximos dias. Inclusive, a Dialô e que foi presa injustamente, foi até na festa de lançamento da biografia do Mbappé no último dia 18, tá? Então, as investigações continuam e, como eu falei para vocês, o Abidal deve ter que testemunhar, tá? Qualquer novidade que for saindo sobre esse caso, eu vou contando para vocês nos próximos vídeos. Manchester United, que recentemente demitiu o Solskjaer, tem encontrado dificuldades em trazer os técnicos que está de olho. Ontem, mais uma vez, Erick Ten Hag foi questionado na coletiva sobre isso e respondeu o seguinte, Sobre o interesse do Manchester, estou muito ocupado com a Jax. Ninguém entrou em contato comigo, eu posso garantir isso a vocês. Eu quero ganhar muito mais títulos aqui com a equipe. Pochettino, que seria o sonho da diretoria, também tratou de afastar os rumores e também o interesse ao falar o seguinte na coletiva. Meu contrato com Paris Saint-Germain vai até junho de 2023. Eu estou muito feliz em Paris, isso daí é um fato. Estou feliz com o meu clube. Eu quero deixar tudo isso muito claro. Eu respeito muito Paris Saint-Germain e não vou falar mais nada. O que os outros clubes fazem não me diz respeito. Eu não vou comentar sobre isso. Eu amo Paris Saint-Germain, amo a cidade, amo a torcida. É fantástico viver tudo isso. Lá na Inglaterra se fala agora que Ernesto Valverde já foi contactado pelos Red Devils para assumir o clube de forma interina até o fim da temporada. Para então, aí sim, o Manchester contratar o técnico tão sonhado. Lembrando que Valverde não treina uma equipe desde que saiu do Barcelona em 2020. Já falei no vídeo de ontem e vou falar novamente, tá? Na minha opinião, para contratar um técnico interino, deixa o Michael Carrick mais um pouquinho, deixa ele se acostumar com a equipe, umas duas semanas, uns cinco, seis jogos aí, para ver como é que ele vai ser. E aí sim, se não for muito bem, procura aí um tal do técnico interino que eles querem até o fim da temporada, para então contratar o tão sonhado Pochettino, ou Zidane, ou Eric Ten Hag. Qual que é a sua opinião? Você concorda comigo que o Michael Carrick merece uma chance? Ou você queria ver o Ernesto Valverde já chegando como interino? Agora vamos falar de Liga dos Campeões. Ontem teve muita coisa interessante, hein? Gol de bicicleta do Lewandowski, golaço do Cristiano Ronaldo, e um incrível gol perdido do Seferovic, cara. Absurdo. Em um jogão de bola, Young Boys e Atalanta empataram em 3x3. Sevilha venceu o Wolfsburg por 2x0. Jonathan David marcou e o Lille venceu o Salzburg por 1x0. Com gol aos 92 minutos, Zenit empatou em 1x1 com o Malmo. Na estreia de chave na Liga dos Campeões, o Barcelona ficou em 0x0 com o Benfica. E agora chega na última rodada apenas a 2 pontos do time português. Caso o Benfica ganhe do Dinamo de Kiev na última rodada, isso obrigaria o Barcelona a vencer o Bayern de Munique na Allianz Arena para não ficar fora das oitavas de final. A última vez que o time catalão ficou fora dessa fase foi há 21 anos atrás. O destaque do jogo foi esse gol incrivelmente perdido por Seferovic aos 47 do segundo tempo. Lembrando que esse gol teria dado a vitória ao Benfica e a equipe seria a vice colocada do grupo. Então, logo após o lance, Jorge Jesus foi à loucura, ajoelhando no gramado. Depois da partida, o técnico falou o seguinte em entrevista à Eleven Sports. Eu tenho tantos anos de técnico, eu nunca vi um jogador meu perder uma oportunidade dessas, perder um gol desses. Simplesmente foi incrível. Era quase impossível perder esse gol, mas o futebol é assim. Tem muitas surpresas. Lá no Stamford Bridge, o Chelsea atropelou a Juventus ao vencer por 4x0. Shalobak estava fazendo a sua estreia como titular na Liga dos Campeões, abriu o placar. Aos 55 minutos, Rhys James pegou o bonito chute cruzado e fez o dele. Dois minutos depois, Lopes Tuchik fez uma bela jogada e passou para Hudson Odoi fazer 3x0. E para fechar o passeio, Ziek passou para Werner e empurrar para as redes. Bayern de Munique visitou o Dinamo de Kiev e venceu por 2x1. Logo aos 13 minutos, Lewandowski marcou esse golaço de bicicleta. Manuel Neuer ainda quase levou esse frangaço, mas a trave salvou. Aos 41, Coman mandou essa bomba para fazer o segundo gol dos Bávaros. E depois, Harmash ainda diminuiu para os donos da casa. Na estreia de Michael Carrick como interino no Manchester United, os Red Devils venceram o Villarreal lá na Espanha por 2x0, garantiram a sua vaga nas oitavas de final. Aos 77 minutos, a zaga bobeou, mas quem não bobeou foi Cristiano Ronaldo, que marcou esse golaço. E aos 89, Jadon Sancho mandou essa bomba no ângulo. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo que eu falei. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintal